Olá, seja bem-vindo. Vou observar aqui os resultados da Centauro, o grupo SBF, nos últimos cinco anos, desde 2019, porque as ações tiveram um movimento de alta muito expressivo. 2020 chegou a valer aqui R$54,09 e desde que a pandemia começou e com a alta dos juros, ela vem caindo bastante e está valendo aqui atualmente R$8,00. Teve uma alta aqui de 13,84% no último pregão, em função da redução da Selic e da manutenção dos juros nos Estados Unidos e na Europa também. Porém, para isso se sustentar, é necessário que a empresa dê bons resultados, porque muitas ações podem subir nesses momentos de euforia nos mercados, porém, para que elas se sustentem e cresçam, é importante que os resultados acompanhem. Ainda mais que ela chegou a valer muito aqui. Agora está na mesma faixa de preço, está abaixo, aliás, do IPO aqui em 2019, porém, para que ela cresça, é importante observar os resultados. Eu compilei aqui os números desde 2019, vamos observar que ela tinha uma receita de 2,5 bi e um lucro de 310 mil, margem excelente 12,2%, essa margem no varejo é excelente, gosto muito da empresa, sou fã da empresa, ok? Mas a gente tem que observar os números e tentar deixar um pouco as emoções e os sentimentos de lado. Já em 2020, a receita líquida passou de 2,5 para 2,4, né? Em 2020, 2,4, uma leve queda aqui de 5,4%, e o lucro ficou negativo, ficou em menos 112 mil. Então, em 2020, a gente já consegue enxergar aqui, vamos por aqui nos semestres também, porque eu acho interessante observar onde é que teve a mudança ali. Então, a gente enxerga aqui, no primeiro semestre de 2020, ela teve perda aqui de receita líquida, tanto na base semestral aqui com o semestre anterior, como no mesmo semestre do ano anterior. Então, aqui já é um sinal de alerta, mas aqui a pandemia começou, né? Mas a pandemia, todas as ações, muitas empresas tiveram diversas perdas, tiveram queda, vendas, ok, é compreensível, porém o mercado não perdoa, né? O valor das ações aí mesmo com a pandemia já havia caído bastante, porém, foi estranho ela ter saído aqui dos R$11,00 em 2019, no mês 4, para, observando aqui, mesmo ano aqui, ela foi avançando ali, né? Eu lembro bem claramente, né? Venda Centaur avançando tudo isso. Então, ela saiu aqui do mês 4, dos R$11,00 para os R$35,00, né? E aqui chegou uns R$54,00, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a gente, às vezes, vê a ação subindo tanto em um ano, e a gente acaba entrando aí tomar cuidado com a ganância, né? Porque a gente tem que começar a se questionar em algum momento, até quando ela pode subir, né? Ah, mas está nos R$54,00, pode ir para os R$70,00, pode ir para os R$100,00. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nada sobe para sempre. E com a pandemia, ela caiu. Então, de volta nos números, sempre importante tomar decisões olhando os números. Aqui no primeiro semestre de 2021, ela teve ganho de receita em relação ao semestre anterior, porém, fechou aqui no prejuízo, né? Vamos voltar para o anual, a gente consegue ver mais abrangente aqui, quando é que começaram os problemas. E em 2021, houve ganho de receita, e também o lucro foi positivo, R$497,00, com uma margem boa de 9,7%. E em 2022, ela também teve ganho de receita e lucro, apesar de menor, porém, fechou no positivo, com 3,3% de margem. Mas o que justifica, então? Se ela tombou aqui em 2020 e voltou a dar lucro em 2021 e 2022, o que pode estar acontecendo? Bom, ela havia crescido bastante, né? Ela já havia crescido muito. E se uma empresa, uma ação aí, cresce 30%, 40%, 50%, 100%, 300% em um ano, porém, a receita e os lucros não acompanham o mesmo crescimento, acaba criando um gap ali, né? A ação cresce 300%, por exemplo. E a receita cresce 30%, 50%, 70%, até que dobre a receita, né? Mas a ação ali já está com um crescimento muito superior em relação à receita e até mesmo em relação ao lucro da empresa. Então, em algum momento, numa crise como a pandemia, por exemplo, ou qualquer problema na economia, essas empresas que estão caras, as ações que estão caras, elas passam a ter mais gordura para enxugar, né? Então, elas passam a ter as quedas mais acentuadas, porque aqui R$54,00, você sair aqui mais especificamente, né? Aqui foi no mês 4, mas no mês 5 ela desceu mais um pouco. Aqui a mínima foi R$11,16 e aqui foi R$10,90. Sair de R$10,90 aqui no mês 5, mês 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sair aqui para os R$35,00 na máxima, é bem expressivo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes a empresa está crescendo, é excelente, ainda mais o segmento onde ela se encontra, o segmento acaba sendo um pouco mais vulnerável. Então, quando há um problema na economia, as empresas que estão mais caras, elas tendem a ter maiores perdas no valor das ações, e que é o que pode realmente ter acontecido aqui com a Centauro, ok? Ainda não temos os resultados do 3T23, vamos aguardar e esperar que eles sejam, bons, né? Porque é uma empresa excelente, quero vê-la crescendo, obviamente, mas temos que ser realistas em relação aos números. O primeiro semestre aqui esteve no negativo, comparando com o primeiro semestre de 2022, 49.000 ficou negativo aqui, e comparando com o segundo semestre de 2022 também, né? Que estava positivo. Enfim, o primeiro semestre não foi bom, vamos ver aqui nos trimestres, o primeiro semestre não foi bom para a Centauro, mais especificamente aqui, o primeiro trimestre teve receita aqui de 1.4 bi, o segundo teve aumento de receita, 1.5, o prejuízo se concentrou aqui no 2T23, menos 33.000, comparando aqui com o 1T23, e com os períodos anteriores, né? Ela havia tido prejuízo aqui no 1T21, e voltou a ter o prejuízo aqui, passou um bom tempo sem prejuízo, então vamos aguardar agora os resultados do 3T23, para ver se ela volta a estabilizar, volta a dar lucro, para que as ações se estabilizem e voltem a crescer, né? Então é tudo com base em números, não somente os gráficos, né? A tendência, os gráficos serão gerados de acordo com os resultados, de acordo com os números, mas isso tem a dizer em relação a Centauro, se você gostar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, no mais, desejo muita boa sorte, sucesso e até a próxima!